Ei, cepunhos de fogo! Esse é o seu fim! Papai, deixa disso! Larga esse trabuco! O que? Tip Tip! Tip! A gente já entendeu tudo o que você quis passar pra gente! Só de ficar com o senhor, eu já tô feliz! Tip Tip, meus meninos! Papai! Vamos, vamos! Deixa baixo! E quem? Você acha mesmo que eu vou morrer? E deixar meus meninos aqui, hein? O grande escorpião imortal esqueceu!